Olá, sou a Maria Nunes, tenho 21 anos e sou licenciada em Comunicação e Jornalismo. No ensino secundário eu frequentei um curso técnico de Química Industrial, porque achava que queria ser biomédica, mas após três formações em contexto de trabalho, três estágios, descobri que estar fechada num laboratório não era para mim. No entanto, a teoria, a investigação, o querer saber além daquilo que nos é permitido, foi o que me fez escolher o jornalismo, porque conseguia aliar a teoria a uma prática ao ar livre, ao contacto com as pessoas, que é o que eu gosto no fundo. Como no ensino secundário tinha feito os exames nacionais de Matemática, Fisico-Química, Biologia e Geologia e precisava de exames de Português, História ou Geografia para ser admitida num curso de Comunicação Social ou de Ciências da Comunicação, fui à procura de universidades privadas que me permitissem entrar apenas com o exame, neste caso o exame nacional de Português, e encontrei a lusófona das universidades privadas que existiam, era a que estava mais bem referenciada, o meu pai também já a conhecia e então foi uma escolha fácil. Quando iniciei o curso esperava que fossem três anos de formação muito teóricos, mas fui surpreendida pela positiva porque foram três anos com uma componente de prática muito forte e com um corpo do centro muito dedicado aos seus alunos, não sentimos que éramos números em pautas, éramos alunos e havia uma relação muito próxima com os nossos professores, o que também nos motivava muito a aplicar-nos nos estudos e a adquirir conhecimentos. O que eu mais gosto no jornalismo são as pessoas e o facto desta profissão permitir que pessoas sem voz a tenham. Ser a vencedora do Prémio de Jornalismo de Fernando Sousa foi, na verdade, uma surpresa. Acho que todas nós estávamos super entusiasmadas só pelo facto de termos sido admitidas na candidatura. Ainda assim, o pódio, a vitória, estava muito longe da nossa imaginação, portanto foi uma verdadeira surpresa termos ganho. A Universidade de Lusófona proporcionou uma oportunidade de ganhar o meu primeiro Prémio Jornalístico, que foi um concurso do Report I1 em parceria com o REC Repórteres em Construção e foi uma oportunidade dada pela coordenação do curso de Comunicação e Jornalismo. A Licenciatura em Comunicação e Jornalismo tem um estágio integrado, um estágio curricular. Tive a oportunidade de fazer o meu na SIC e por lá fiquei a trabalhar. Planei acabar agora a minha formação em Jornalismo Radiofónico, aliada à produção que faço na SIC e depois encontrar o meu caminho. Se procuras um curso na área da Comunicação Social com uma componente de prática bastante forte, este é o curso ideal para ti. Além disso, permite-te aliar o espírito académico à vontade de te inserir no mercado de trabalho, pois a faculdade tem parceria com órgãos de comunicação muito prestigiados e ao fazeres o teu estágio curricular poderás ter portas abertas para o mercado de trabalho, o que será muito bom para ti e para o teu futuro.